Tá chovendo glória Vitória nesse lugar Vai, vai, vai relâmpiar Vitória nesse lugar Tá chovendo glória Trovejando o poder Tá chovendo glória Tá trovejando o poder Vai, relâmpiar Vitória nesse lugar Vai, vai, vai relâmpiar Vitória nesse lugar Mas o crente pentecostal Foi chamado pra dar glória Quando ele glorifica O diabo passa mal O crente pentecostal Eu sou Eu fui chamado pra dar glória Glória! Quando eu abro a minha boca Terra! O diabo passa mal Tá chovendo glória Trovejando o poder Tá chovendo glória Tá trovejando o poder Vai, relâmpiar Vitória nesse lugar Vai, vai, vai relâmpiar Vitória nesse lugar Quem te caluniou Vai ver Deus te usar Quem não acreditou Vai ver Deus te usar Deus vai te usar Deus vai te usar Meu Deus vai te usar Meu Deus vai te usar Lá naquele lugar Ele vai! Deus vai te usar Deus vai te usar Meu Deus vai te usar Meu Deus vai te usar Lá naquele lugar Tá chovendo glória, trovejando o poder Tá chovendo glória, tá trovejando o poder Vai relampiar, vitória nesse lugar Vai, vai, vai relampiar, vitória nesse lugar Tá chovendo glória, trovejando o poder Tá chovendo glória, tá trovejando o poder Vai relampiar, vitória nesse lugar Vai, vai, vai relampiar, vitória nesse lugar Vai relampiar, vitória nesse lugar Vai, vai, vai relampiar, vitória nesse lugar Aleluia, Jesus! Aleluia! Eu tô debaixo dessa chupa de bênção